Oh, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz nunca me deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te, não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixarei.